A polícia militar foi acionada por volta das 19h30 para uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Vila São Pedro, em Pato Branco. Mesmo com a ação rápida da polícia, o autor dos disparos não foi localizado. Nós chegamos no local e verificamos que tiveram um desentendimento entre duas famílias. E aí a gente chegou no local e constatou que o indivíduo havia sido alvejado no braço e a irmã dele na perna. Então fizemos diligências ali, identificamos os autores do disparo e aí chegamos à conclusão também que havia sido realmente um desentendimento passional ali. E aí o indivíduo não foi localizado, foi identificado e a gente vai continuar aí para ver se localiza o autor do crime. Nesta ocorrência, duas pessoas acabaram sendo atingidas pelos disparos. Felizmente, o estado de saúde delas não é grave. Foram duas pessoas atingidas, o alvo mesmo que seria desse desentendimento passional e a irmã dele acabaram sendo alvejadas, foram encaminhadas pela polícia militar e pelo SAMU para a UPA, foram medicadas e posteriormente liberadas. A arma apreendida foi entregue na 5ª Subdivisão de Polícia de Pato Branco. Eu creio por labeling eles então não o planejou a entrevistar. Mas temude por aí que são minhas companhias de uma isn stripped realised jurage. Como eu creio por isso aqui de chances dela, passando o carro de figura bị no carro e um sul da para virulinha dentro. Verva do crime. USH-INSCHO. Rate.